Eu quero te amar, cuidar com teu coração, te derramar as desprezções. Respeito que eu quero ensinar e te adorar com todo o meu som, e te adorar com todo o meu som. Eu quero te amar, cuidar com teu coração, te adorar com teu coração, te adorar com teu coração, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar e das batidas do teu coração, e te adorar com teu coração, te adorar com teu coração, te adorar com teu coração, e te adorar com teu coração, te adorar com teu coração, te adorar com teu coração, Aleluia! 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 Aleluia!